A senhora começa então... Sovaco seco... Boa tarde... Ei, que isso, com licença... Bom dia, Feliz Natal... Ei, ei, ei... Por que você está enrolando esse cabelo ao meu redor? Tristan, o que você pensa que está fazendo com esse zumbi de sangue e a degolificada? Mia, não vi você aqui... Eles não eram para ser nossos inimigos? O que você disse? Repete... Repete o que você falou... Calma, calma, calma... Você parada aí... Eles são monstros, Tristan... Você só não compreende eles, Mia... Lupe... Sai de perto do meu cachorro... Não chama ele de cachorro... Ele tem sentimentos... Aí volta para a briga... E por que você está com esses monstros no bar do Sovaco seco aqui em Carpazinha? Porque é Natal e todos merecem perdão... Você tem razão, Tristan... Eu sei... Não precisa estar triste... Boa tarde! Oi, Ivete! Bah, guria! Que que são esses teus amigos novos? É Natal, Ivete! É verdade! Feliz Natal a todos! Nós não podemos... Guardar rancor dos monstros... Só porque eles são do outro lado... Feliz Natal! Espero que vocês tenham gostado do episódio especial de Natal do Ordem... Espero que tenha sido divertido... Espero, mano... Eu passei bastante tempo pensando no roteiro... Eu achei que ia ser um... Sabe? Achei que ia ser... Achei que era um especial importante esse tema... Eu fiquei... Eu trabalhei... Eu fiquei demanando... Era o meu projeto secreto dessa semana... Eu fiquei trabalhando secretamente nesse roteiro aí durante a semana inteira... Espero que tenha... Mano... Espero que tenha pensado um pouco na lição que ele passa...